Zuzu, o Tiago Maciel tá perguntando o que você faz pra ficar cada vez mais gata? Rapaz, eu tô fazendo nada, eu apenas tô me ajeitando, me arrumando, né? Então vou com... aqui mandando um alô pra você, pá. Como é o meu nome dele? Palavita, né? Não, já tá em outra pergunta. Sim. É, Tiago Maciel. Tiago Maciel. O que é que é isso tem, Tiago? É, Tiago quer. Tá. A pergunta é dele.